É Liquida Verão na Ribeirrust, aqui em Ribeirão Preto, no nosso decore. Gente, olha esse conjunto, o banco, mais as duas poltronas de R$ 2,100 por três parcelas de R$ 399. É isso mesmo, são três parcelas de R$ 399. Gente, um jogo em madeira maciça. É impressionante, gente, olha o peso desse banco. É madeira de demolição, realmente o preço é fantástico. Neste sábado, até às 19h, na Avenida Presidente Kennedy, 1327. É no nosso decore, é Liquida Verão na Ribeirrust.